Abrimos a edição do Alterose em Alerta com mais uma denúncia de maus-tratos a animais. Um cachorro foi amarrado e deixado no meio do mato, sem água, sem comida, com vários ferimentos. Mais um caso aqui em Divinópolis. Confira. Este cão foi encontrado neste matagal amarrado e debaixo de sol forte no centro industrial em Divinópolis. O animal está com feridas no pescoço, desidratado e já sem forças. Foi a Dilson quem achou o cachorro. Fiquei comovido com o fato que eu vi e pensava como um ser humano pode fazer uma atrocidade dessa com a criação em defesa. Aí foi aonde que eu peguei e comecei a ligar. Eu liguei para o corpo de bombeiro, liguei para aquele pessoal da prefeitura que mexe com esse resgate cachorro. Mas não obtive nenhuma, como se diz, nenhum êxodo. Ninguém podia me prestar nenhuma informação que pudesse vir a socorrer esse animal. O cachorro chamou a atenção de outras pessoas que deram os primeiros socorros. Segundo a Dilson, não é a primeira vez que um cão é abandonado no bairro. Em uma outra ocasião apareceu um outro cachorrinho aqui também. Parece que tinha jogado água quente nele. Sabe, estava assim, tipo uma espeladeira. Aí eu comprei os remédios, que foi vermífago, e comprei um outro também, que é um antialérgico. Aí depois a gente arrumou um doador para ele, que é a de novo, é uma menina que trabalha aqui na limpeza. Ela levou ele embora. Então com esse aí já se encontra o segundo que encontra nesse estado aí. Ah não, gente. Pelo amor de Deus. Eu vejo uma imagem dessa, mas, sabe, dá uma indignação. O que eu vou falar com a relação? A imagem diz tudo. Como é que um ser humano, alguém que pensa, pensa? Como é que alguém que pensa é capaz de uma atrocidade dessa? Se não quer o cachorro, doa para alguém, grita para o mundo, olha, não posso cuidar do cão. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tamanha covardia. A gente não pode nem desejar, tipo assim, vá, vamos fazer o mesmo que essa pessoa aí fez com o cão. Vamos amarrar quem fez isso aí e deixar lá sem água para ver o que é que vai acontecer. Sem água, sem comida debaixo do sol. Isso é desumano, desumano, sabe? Se bem que animal, né, tem gente que não está nem aí, mas... É... Saber quem são os animais, nós ou eles? Você já viu o cachorro fazer covardia com o outro? Olha aqui, eu vou te dar uma mordida de covardia. Você já viu um cachorro deixar qualquer animalzinho, o filhote, abandonado na rua? Já viu? Não. Está lá, está defendendo a cria, chega perto para você ver. O ser humano faz isso. O ser humano faz e não tem pesar nenhum. O ser humano faz aborto, né? O cachorro não faz aborto. O ser humano mata o irmão, mata o pai. O cachorro não faz isso. Animal nenhum que eu saiba faz. E mesmo quando faz, né, é da natureza dele. Da natureza. A lei de crimes ambientais prevê pena de três meses a um ano de prisão, mais multa a quem abusar. Passa aí para mim, Jéssica, por favor. A quem tratar, ferir ou mutilar qualquer animal. Segundo a Prefeitura de Divinópolis, o que visa Centro de Referência e Vigilância Sanitária agir apenas em situações de cães de rua que possam gerar algum tipo de risco à saúde humana. Porém, em casos mais graves, o óculos é chamado para recolher e cuidar do animal desde que seja comprovadamente um animal de rua. E o solicitante assina um termo de responsabilidade por ele. Eu só queria saber, não responderam o que vão fazer com esse cão, né? Porque se isso aí não for um caso grave e não precisar do tratamento deles, mas mandaram uma nota muito bonitinha, dizendo um monte de coisa, mas não falou que vai ser feito aí com o cão. E aí, vão deixar ela morrer? Ah, mais um, né? Ah, cachorro. Até ser humano, ninguém tá a mim aí, né? Cachorro. Isso que deixa a gente indignado. E acaba que quem é capaz de fazer isso com o cão, imagina com o ser humano, então. E aí, o que você achou? Mande sua mensagem, 842-65308.